Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nerdologia! Eu sou o Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais e divulgador acadêmico-científico. E, do tijolão e nostálgico telefone flip ao monolítico smartphone fica a pergunta, será que o seu smartphone não vai mais evoluir? Como que chegamos e como que vamos nos livrar da atual monotonia de celulares iguais? E assim, ninguém merece esses celulares todos idênticos, então vamos entender o que nos aguarda pra além do hype. Antes da gente começar, vale dizer que a Samsung lançou o mais novo Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. O novo smartphone faz o melhor uso de suas telas dobráveis, com o modo Flex, que adapta o conteúdo que você está usando na posição em que o aparelho estiver, além de fazer diversas funções com a divisão de telas. Além disso, o lançamento ainda conta com a câmera Flex Wide para fotos em ângulos diversos, o Quick Shot para fotos mesmo com o celular fechado e o Nightography para fotos com excelente qualidade mesmo no escuro. O Samsung Galaxy Z Flip 4 5G ainda conta com uma super bateria, com duração de mais de 8 horas e carregamento rápido de 50% em até 30 minutos. Clica no link da descrição e confere a oferta especial que ainda dá frete grátis. Bom, será que o seu smartphone não vai mais evoluir? Isso é o que a gente pode pensar olhando para a mesmice no design de smartphones da última década. Pra saber se não superaremos o ápice que é esse monolito do Kubrick em nossos bolsos, primeiro precisamos entender como e por que hoje utilizamos essa tecnologia. Assim, eu, assim como quase todo milênio nascido na virada dos anos 80 para 90, tive o meu primeiro contato com celulares mesmo ali no comecinho dos anos 2000, mas essa história começa muito antes. Nos anos de 1930, pasme, os primeiros telefones já colocavam o pé para fora de casa. Eles eram como verdadeiros trambolhos em porta-malas de carros, tudo pela já existente necessidade das pessoas por comunicação rápida e em todos os lugares. Só a partir da década de 80 que vemos os primeiros aparelhos mais facilmente reconhecíveis como celulares, como aquele do filme O Lobo de Wall Street. Além de pioneiro, ele chegava a mais de 10 mil dólares, corrigindo para a inflação o que é um valor absurdo e digno de grandes corretores da bolsa de valores. Até que, na década de 90, os celulares chegam ao mainstream, muito por conta do aumento da popularidade em filmes e séries, como Cães de Aluguel, Jerry Maguire e o Matrix de 1999. Com a demanda, avanço tecnológico e de produção, os preços caíram. Aqui vimos um boom nos formatos de telefones celulares, com os nostálgicos telefones flip, aparelhos com cores de gosto duvidoso e todo tipo de parafernália bem anos 90 com direito a suporte de cinto para o telefone e pochete para guardar a criatura. Justamente esses modelos que foram os primeiros usados por muita gente da geração Y. Eu, pessoalmente, adorava o meu telefone slider que durou uns incríveis 5 anos, coisa que eu tenho saudade. Daí, por volta dos anos 2000, vem os primeiros smartphones não tão smart assim. São aqueles telefones com teclados alfanuméricos minúsculos. A partir daqui, chamar esse computador de bolso de telefone não passa de uma convenção, porque telefone é a menor das coisas que ele é capaz de fazer, já incluindo aplicativos, internet, câmeras e muito mais do que só o jogo da cobrinha. Seria como chamar o seu computador de calculadora ou máquina de escrever, sendo que na real ele faz muito mais do que só isso. Mas e aí? O que aconteceu com essa era de ouro do design e psicodelia dos celulares? Quem diria que quem acabaria com essa festa de formatos foi justamente o gênio criativo de Steve Jobs e a sua equipe que, em 2007, fez o lançamento do primeiro smartphone com foco total em touchscreen e com amplo sucesso de mercado. Esse lançamento acabou revolucionando completamente a indústria, e a gente também foi vítima da sedução desse novo formato de celular que já causava inveja entre o grupo de amigos. Ele revolucionou não somente pelo fator tecnológico impressionante, mas por resolver um problema profundo, que é como espremer todas as funcionalidades e aplicativos dentro de um teclado físico. Por que assim? Os smartphones até então partiam do pressuposto que precisavam de teclados físicos para interação com aplicativos móveis. No entanto, essa premissa tem uma falha inevitável, o fato de que cada aplicativo precisaria de comandos de teclado específicos. Por exemplo, enquanto o WhatsApp precisa de um teclado com letras, números, caracteres especiais e envio, a câmera no Instagram precisa de ajustes de foco, seleção de zoom, exposição, flash, filtros e publicação. Espremer todas as funcionalidades de todos os apps que usamos dentro de um teclado físico, além de não ser prático, inviabiliza quase que completamente a cada vez mais rápida velocidade com que são atualizados e trocados os nossos apps. Daí, nesse smartphone foi feito o impensável, a retirada do teclado. Essa versatilidade em experiência de usuário do touchscreen em smartphones coloca em prática algumas das heurísticas de Nielsen. Boas práticas de usabilidade, como uma interface adaptativa para usuários, leigos e experientes, bem como uma interface e projetos minimalistas, que melhoram a experiência ao retirar esse recurso obsoleto do aparelho. Foi por essa e outras razões que esse acaba por ser o formato de smartphone que vai se consolidar pela próxima década. Foi aqui que viramos prisioneiros das nossas próprias melhorias, para sempre na Matrix, com celulares cada vez menos diversos. Desde essa época, o Brasil já foi a três Copas do Mundo, quando fomos do Orkut para o Facebook, do Facebook para o Instagram e do Instagram para o TikTok, tudo isso enquanto ainda usamos praticamente o mesmo aparelho no bolso, um estático bloco de vidro preto. Mas será que vai continuar assim para sempre? Bom, seguindo o estudo de ciclos de hype da Gartner, conseguimos ver de relance, tal qual Adeptos do Deus Fogo, alguns dos desenvolvimentos tecnológicos do que podemos esperar sobre o futuro dos smartphones, indo da especulação até a realidade. Primeiro, temos a etapa de gatilho de inovação, cheia de tecnologias que são uma promessa de futuro, mas ainda sem aplicação prática. Aqui já estiveram o touchscreen e as telas flexíveis que hoje já superaram a incerteza e são parte da nossa vida. Hoje, aqui, ainda estariam os avatares humanos hiperrealistas em VR da meta, as lentes de contato smart ou mesmo a Neuralink do Elon Musk. Tudo fantástico, mas sem viabilidade ou rentabilidade comprovada. Em seguida, temos o pico das expectativas infladas, etapa do que está bom demais para ser verdade. Aqui, hoje, estariam as NFTs de macaquinho feio, mas também, talvez, as inteligências artificiais para a criação de arte e os metaversos. Nessa etapa, o hype é real, mas ainda há pouca visibilidade de sucesso, com muita cobertura de mídia, mas pouco fogo para muita fumaça. Então, temos o triste vale da desilusão, que é quando o hype cai e dói. O Google Glass é um bom exemplo de tecnologia vestível que foi enterrada nesse vale, ou o Second Life. Uma tecnologia que está aqui, mas talvez com esperanças de superar a fase ruim, são os óculos de realidade virtual, ainda inacessíveis, com uma promessa que entregou menos do que queríamos, mas talvez que entregará mais do que hoje esperamos. E, finalmente, já alcançando as esperanças para interações móveis do nosso futuro, temos a ladeira da iluminação e o platô da produtividade. É aqui que vemos tecnologias fantásticas, que flertam com o futuro desse nosso computador de bolso. Alguns dos exemplos mais notáveis seriam justamente os smartphones com telas dobráveis, que aliam a portabilidade a uma maior usabilidade das telas maiores. Esses smartphones fantásticos, já passados os desafios tecnológicos e mercadológicos do vale da desilusão, começam a despontar como uma alternativa real para o futuro dos smartphones. Outras tecnologias nesse espaço seriam os smartwatches de ponta para o mercado de massa e celulares conectados a toda a nossa casa a partir da internet das coisas. Esse é um espaço para empresas pioneiras, como a Samsung, mas também um lugar para cautela para outras empresas mais conservadoras. Agora, se você vai voltar à glória dos celulares diversos dos anos 90 com muito mais luz e tecnologia no estilo dos Jetsons, eu não sei. O que eu sei é que seria naífe o pensamento de que não superaremos esse monolito escuro de bolso, já que tem tanta coisa nova dobrando logo ali para além da esquina do vale da desilusão tecnológica. Bora responder alguns comentários do meu último vídeo aqui no Nerdologia sobre design de uniformes de heróis? Olha, o Altemar comentou sobre como o símbolo do super-homem, apesar de escrito em kriptoniano, ainda significaria S de super para seres humanos, atuando como um monograma e sendo reconhecível mesmo descontextualizado. A observação é ótima, Altemar, dado que o símbolo de marcas como a Nike e Adidas, por exemplo, apesar de não significarem nada à primeira vista, passam a ser icônicos mesmo sem o suporte da tipografia. A gente entende eles sozinhos, de tão bem feito que é o brand, e o S do super-homem super poderia ser um caso de utilização como esse. Já o 365 Indies comenta sobre a possível origem da cueca por cima da calça para comunicar força, fazendo um paralelo a levantadores de peso circenses entre os anos 20 e 30. Então, é legal lembrar que a cueca tinha sim função de comunicação na época, mas isso só ressalta a importância da gente manter a nossa comunicação sempre atualizada, que cueca por cima da calça hoje meio que não dá, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário e se inscreva aqui no Nerdologia. Se você se interessa por assuntos como esse e estudos de mídia no geral, conheça o Mimimídias. Somos um canal no YouTube e um podcast semanal também. É só buscar por Mimimídias que você encontra a gente. Um abraço e até logo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus